E de onde veio esse nome artístico, que também é muito fofo? Da minha avó. Mas sua avó se chamava? Vová Ruth, não. Ela me chamava... Sua avó se chamava Lulu. Lulus Hermanos é ótimo. Na realidade, ela não me chamava de uma coisa que depois ficou parecendo quase pornográfica. Ela dizia Luca Fuca Mucaduca, que dava quase madafaca. Mas o que ela queria me chamar... Ela que inventou de chamar de Lulu, a Luiz Maurício. Então era seu apelido de infância. É. O meu virou tatá depois, porque o meu, não de criança, mas era mãe de arrola. E realmente não dava. Com vocês, a três mães de arrola... Será que a gente é alguma coisa incomum? Me estamos fazendo tatá-lulu no tatá-lulu. Ai, maravilhoso. Já amei. E tenho cada informação boa pra te dar esse projac. Você é o maior hitmaker desse país, isso é um fato. Não, isso é verdade. Tem uns. Tem uns outros tantos, né? Tem o Jorge Benjó, por exemplo. Tem tanta gente. Não, brincadeira. Você tem mais hit do que ele, porque a gente contou. Tem pelo menos 25 canções que eu não posso tirar do show. Nossa. Que eu não devo, não quero. Não é que eu não posso. Eu não sou impedido de nada. As pessoas pedem também, quando você não... Eu quero dar. Eu também. Ai, eu também, Lulu. Agora grávida, gente. Tá virando juquinha ideia fixa, isso. Não, mas é maravilhoso. Não era a minha intenção, mas eu, realmente, eu prefiro que as pessoas se divirtam, porque eu me divirto junto. Mas alguma música... É uma coisa de gozar junto, né? É tão difícil. Ah, existe? Eu recomendo. Ah, eu não sei. Eu namoro um jovem, não desenvolver os órgãos ainda. É tão difícil. É tão complicado. Já desceu os testículos? Não, mas aí não. Aí são duas bolonas que eu brinco, mas... Não, mas é bem... Incrível. Eu gosto de brincar. Eu gosto de girar e soltar e ele vai só para o outro lado. Porque ser hit... Bom, eu estou com um testículo na minha cabeça, com licença. Ser hit, necessariamente, é... Aqui, né? Duas bochechonas. Ai, como é gostoso ver a minha cara. Ser hit, necessariamente, é... Quer dizer, os seus são, porque, enfim, a crítica ama o público, todo mundo. A crítica ama, é hilário. É. Não, mas é verdade, Lulu. Você é muito respeitado. Você é popular, você tem prestígio, você tem dinheiro. Você tem tudo. Mas, porque alguns hits... Eu estou adorando essa versão de mim que você vê. Eu vou vir aqui sempre de manhã para ouvir essas coisas. Ah, de manhã a gente não chegou, mas eu vou amar. Obrigada. A gente combina com a Ana Maria. É, acorda três e meia, dorme quatro e meia da tarde. Ai, mas eu amo também. Dorme no emprego. É, Ana Maria. E ganha quanto, hein? É um tema. Ah, ali é muito dinheiro, né? Tá bom. Bateu a depressão, mas tá ótimo. Agora, se hit, necessariamente, é bom... Porque, assim, os seus hits são bons, mas não é necessariamente uma música que fique só na cabeça. Porque aí tem Felipe de Longo, que tem aquela música que não sai da cabeça, prejudica a nossa economia, prejudica a nossa vida. O Felipe de Longo, que a gente até tirou do país. Mas, por que você acha que... Mas, quer mandar sacrificar? Deus me livre. Não. Felipe de Longo... Também aconteceu. Mas quais? Em português? Não, não... Ele fala o quê, né? E Esperanto? Você lembra o quê? Quando a gente fala Deus o tem, é justamente por causa disso. Como assim? Ah, sim. Tá. Foi uma autograva. Estou mais... Aquela que entende depois. Arroto? Não. Pode ser que não. Você se lembra do primeiro versinho que você compôs? A primeira coisa que poderia ser uma música que ficou na sua cabeça? Porra. Eu até hoje não escrevo. Ah, não? Vem... É, eu sou iletrado, não é verdade. Vem. E eu acho assim, se eu não conseguir lembrar, se eu não conseguir memorizar, ninguém mais vai conseguir, entendeu? Você ganhou o seu violão do seu pai, que era militar. Eu sei que naquela época ele já estava se aposentando. Foi do meu pai, é. Por muita insistência. Porque você não tinha uma casa musical, tinha? Tinha, não tinha. Ninguém tocava instrumento, mas a música que eu ouvi na minha infância era devido ao fato de a gente morou nos Estados Unidos num período curto, mas determinante da minha vida, quando eu tinha cinco anos de idade. E meu pai, a primeira coisa que ele comprou foi um aparelho estéreo e uma quantidade muito grande de disco. Eu tive contato com isso muito cedo, tinha muito disco, mas eu não podia tocar no piano da casa, era proibido. Ah, então você sentiu uma pressão, por exemplo, pra seguir uma profissão mais convencional, pra ser ADM? Eu não sei se eu conseguiria. Não adiantava pressionar. E quais eram os seus ídolos? Porque a gente sempre também se espelha em alguém e eu gostava desse moni, me arrependi, mas como? Ah, eu não me arrependi dos meus de jeito nenhum, porque era a geração da década de 60, né? Caetano, Gil, sobretudo, que são muito importantes, Roberto Erasmo, Milton e Chico, e Beatles e Rolling Stones e tudo que veio junto, assim, né? E em que momento você percebeu que você tinha se tornado um ídolo? Quando eu comecei a fazer televisão, eu acho. Quando eu comecei a fazer chacrinha, né? E aquilo atravessava uma quantidade enorme de gente, muito maior do que eu podia supor, cada apresentação minha no chacrinha, de seguinte, quando eu saia na rua, as pessoas me identificavam. É fazendo televisão que a gente mede mesmo o grau de entrada que a gente tem. Ah, que delícia, por isso que eu faço sempre minha TV. Agora, a gente pensou, você não pensou que profissões, profissões, você poderia ter se eu não fosse músico, mas nós pensamos... O Gorg Vidal é que falava isso, né? Nunca se deve dizer não a bom sexo e boa televisão. É. É, eu sou bem seletiva, por isso que eu tô aqui. Ah, obrigada. Jorge, quem que falou? Gorg Vidal. Gorg Vidal, um beijo pra Gorg Vidal, que a gente nunca mais viu. O que é Gorg Vidal, meu Deus? Foi Gorg. Merda, o Bial saberia isso, eu não soube, infelizmente. Agora, se você não tivesse dado certo como músico, já que você não pensou em outras alternativas, nós pensamos... Lulu Santos Dumont. Lulu Luiz Viton, o chinista de autocostura. Drauzio Varelu, médio reconhecido internacionalmente. E Lulucélio Santos fazendo Totonha e da Lulua, ator e escultor de areia. Mas assim, toda pessoa que entra na yoga, por exemplo, ela tem que postar gratilux, namastê. Não. Eu tentei fazer hidro, mas aí quando eu vi, eu tava falando sobre rinite e vacina. Eu falei, cara, eu não quero. Eu queria que você me mostrasse, por exemplo, algumas coisas de yoga no quadro, pra postar na cachoeira. Como é que são as posições, por exemplo, de yoga? Uma posição base, que eu posso fazer, assim, numa segunda-feira, numa terça, ou nunca. Ai, tá, tá. Alguma coisa me impede? Com medo de cair. Tô grávida, você sabe, né? Isso aqui é plugle, sub post. Você bota a perna aqui e faz isso. É, sabe que é fácil. Um chá invertido. A minha já era assim, ó. Te lambo todo, mas não hoje. Te lambo todo, mas não hoje? E essa mão, o que que é isso? Te lambo todo, mas não é hoje, ó. Maravilhosa. E tem uma coisa muito legal da yoga, que são umas frases bonitas que você posta, né? Uma coisa zen. Viver não é fácil. E eu, como milionária, te garanto, também não é barato. Se cada um fizer a sua parte, vai ficar mais fácil de você fazer a sua parte e a minha. Onde um trouxa trabalha mais, todos trabalham menos. Ame, viva, dance, respire, se jogue, role pelo chão, grite. E agora pode ir, porque eu tenho um vídeo muito escroto seu. E lembre-se, se bebidas não são para crianças, franjas também não são para adultos. O que que você faz, por exemplo, quando alguém te xinga na internet? Você responde, haters, fake fake? Não, não respondo. Você não tem um fake? Eu? Não. Quer usar o meu? As respostas eu posso trocar sem. Gente, eu faço, eu sempre dou uma resposta. Tem que evoluir, mais amor no coração. E chegou lá, fala, vai tomar no teu cu. Eu faço isso tranquilamente. Isso é bom, eu acho que vai me deixar mais leve. Vai, você paga de evoluída, mas xinga no outro. E evita uma coisa maravilhosa. Agora, você começou lutando o vale tudo, e lá, vale tudo. Mas aqui é o meu programa, esse é o quadro. Meu programa, minhas regras. Defina em cinco palavras o que é uma luta. Então, é difícil, né? Porque a gente, atleta, pega muito soco na cabeça. É difícil, assim, a gente saber contar cinco palavras. Tá. Com 17 palavras. O que passa na sua cabeça antes de entrar no octógonos? Eu tenho que vencer a luta, vamos ganhar, vamos vencer. A gente fez muito por aqui, a gente tem que precisar ganhar, vencer. Basicamente isso. Tá, foram 1.500. Vitória, vitória, vitórias. Vitória, vitória, vitória. Vezes sete, vezes cinco, tá ótimo. Acertou muito bem, foi melhor que Cid Moreira. Muito obrigada. E agora, com protetor na boca. Qual a coisa mais divertida que você fez nas pedras? Mas, eu acho que é sexo, não. Mas, você já faz bastante sexo pra tia, comendo depois de uma luta, sabe? Mas não é proibido fazer sexo pra dar luta, não. Então, dar luta assim, com a minha esposa, tá lá, então, opa, intervalo. Epa, é o golpe da maçã aqui. Entendi que a minha dicção é ruim, entendi, brigaram, se quiser jogar na plateia, não pode... Não, não, não. Ah, gente, um brinde. É? Pega, boba. O que é isso? E agora, sensualizando. Vem cá, qual é a melhor viagem que você já fez, hein? Pra lutar. Qual viagem que você mais gostou, gatinha? Hum, deixa eu ver. Sensualizando. Eu quero você bem sensual. Mãe, cara, jogada, não faz... Acho que Las Vegas. Las Vegas, é? O que é que tem especial lá, hein? Leite, 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 leite. E agora, como dois namoradinhas. Ai, Odinho, você tem pets? Tem um pet sim. Tem, meu amor. Tem. Tem um cachorrinho. Com roça. Com roça. Uma budoginha inglês. Ai, que grossinha. Que coisa mais linda. Agora se esquivando. Como é que é responder as mesmas perguntas que os repórteres fazem? Praticamente assim, como é que eu tô agora, esquivando, pendulando. E agora, levando um soco em câmera lenta. Qual é a luta preferida da sua carreira até agora? Com chá de Mendes, eu acho. E agora, com tradução simultânea. Quais são os seus horários? Então, geralmente eu acordo às 11 horas, assim. Vou dormir mais ou menos meia-noite, tipo, aí. Eu treino pela manhã. Treino pela tarde. Treino pela noite. Isso você repete a semana inteira. Isso, de repente, se lasse por toda a semana. Como uma adolescente paulista. Ai, meninas. Então, tipo, você tem quantos pets, por exemplo? Eu tenho nove pets. Aham, tudo cachorro? É tudo cachorro e eu tenho um jabuti. Mas eu não tenho muita sintonia com jabuti, ele só fica lá. Porque jabuti, na verdade, não morre, ele some, né? Exato. E agora, com dentinhos? Você segue algum tipo de dieta, alguma alimentação regrada? Eu tento seguir, mas é um pouco difícil pra mim. Mas você é uma pessoa que come de tudo? Cara, você tem que ver a Eliana fazendo essa cara. Juro por Deus que eu nunca mais esqueci. E até hoje, acordo. É maravilhoso, porque eu tinha o sonho de fazer isso daqui. Mas qual é a pergunta, Tatá? Eu já não lembro mais, já há muito tempo, devido à pregesterona. Sensual no limite Disney Channel, é óbvio que a gente não quer ser preso. Você tem algum lado preferido? Você gosta de ser fotografada? Eu gosto de ser fotografada por esse lado aqui, Tatá. É mesmo? Você fica super à vontade fazendo foto, gata gostosa? Ai, meu Deus, você é presa agora. Merda. Eu adoro tirar fotos, eu não fico nem um pouco acanhada. E agora em Lá menor. Larissa. Você já namorou quantas pessoas. Tatá. Uau. Eu só não namorei o Rafa Vitti. Graças a Deus, o que você fez? Se não, eu destruía tua juventude e tua vida. E agora a qualquer outra mais feia que você consegue fazer. Você considera que vaidosa? Um pouco, o que vocês acham? Falando como se estivesse falando com o seu cachorrinho. Cadê meu amor? Cadê meu amor? Mas aí ficam... Cadê minha vida? Cadê meu amor? Chai. E cá. Vem cá. Rapaz, senta. Como é que um dia é perfeito pra você? Como é que um dia é perfeito? Quando eu venho aqui a lavar com você. Oi! O que é que é que tá gentil? Ai, cadê meu amor? Cadê ele? Cadê? Qual é a sua barriga? Cadê ele a coisa mais linda? E agora bastante sensual. Você malha, você pratica esporte. Eita, gostei. Malha, pratica um esporte bacana? A gente faz. A gente corre pra lá e pra cá. É, fazendo o quê? Ainda tá no caralho! Bota no peito e joga pra cima. Eita! Vai de direita, vai de esquerda, aí embaixo e em cima. Ai, que delícia! Ai, que saudade de ter algum tipo de libido, porra! Eu não tenho mais nenhuma. E agora, lacrando. Como é que você reage aos paparazzi, hein? Ah, porque agora você quer dizer pra mim que não tem paparazzi atrás de você até dessa sua barriguinha. Gente, tem que ter atrás de mim, sim. Qualquer coisa atrás, agora eu tô amando, meu amor. Porque é a única posição que eu consigo fazer. Já ficou andando de fone, mas sem música, só pra não ter que falar com alguém? Já? Já deu um beijo técnico em que alguém pensou, Caralho, que bafo de Babalu, Cocô! Puta que pariu já! Quem foi? Não vou contar! E já colocou meia? Esqueceu a calcinha, pôs uma meia. Entra a calcinha e a... Não, nem eu. Jamais. Jamais farei isso. Já mandou nude errado? Mandou sem querer? Desculpa, pai. Nada a ver a corrente. Uma coisa assim. Não. Você prefere uma participação mais rápida? Assim, tum, participação, tum, dei minha fala, tum, bá, 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 tum, foi. Ou um personagem mais profundo, que se é profunda, uma série, uma coisa? Depende do momento, depende da história. Se for uma história merda, bom chegar... Bate bem texto sozinha? Monólogos, monólogos seus. Bata um texto meu aqui. Bata tranquilo. Direto. Direto. Solto. Chuveirinho, pá, tum, tá, tô. Almofada, quina da casa da minha vó. Foi mal ter falado isso. Já fez cena com mais de um parceiro? Não, Maria Braga falou que já fez. Já algumas cenas? Ah, me chama. Já fez uma cena que você fingiu que tava chorando, tava emocionada e na verdade eu não senti o porra nenhuma? Já. Você já começou um espetáculo, já começou um negócio, quando você tava achando você dar a sua primeira frase e o cara já tava no aplauso? Super rápido, super aplauso. Sempre acontece nas melhores famílias, né? E você já, por exemplo, tinha um cara super empolgado que você foi e ele esqueceu o texto? Falou, ah, esqueci. E você, não, tudo bem, acontece. Já? Você já dormiu durante um espetáculo, por exemplo? Não. Ou eu já. Já furou o olho de uma amiga? Não. Sentiu falta do ex? Já. Já deixou ele de ir numa festa porque estava com espinha? Não, não tenho espinha. Ai! Caralho! Ai, Deus, por quê? Já ligou pro ex-bêbada depois de 18 anos, é óbvio? Não. Não, de verdade. Tá bom. Tá, legal. Já arrancou a calcinha pela cabeça gritando no chão porque não tinha roupa pra sair? Já. Já mandou no Insta pra alguém, olá, tenho interesse? Já. Já. Quem foi? Opa, tá, tá. Um cachezinho aí. Tá legal. Já stalkeou o boy nas redes sociais? Já, muito. Faço isso até hoje. Era o meu? Não, não era o seu graças a Deus. Obrigada. Qual a capital da Angola? Que isso, gente? Tá bom. Já fez Ego Search? Que que é isso? A capital da Angola. Já brigou pela amiga, com a sua amiga, pelo boy? Já. Tá. Você já ficou com dois da mesma noite, depois de 18, é óbvio? Já. Caraca, eu não vivi nada. Merda, gravidei tão rápido. Já pegou dinheiro na bolsa da sua mãe, depois de 18? Já. Já colocou dinheiro na bolsa da sua mãe? Ah, não. Pode pôr na bolsa da minha? Já se cagou em público? Já, meu Deus. Sério? Olha, eu não lembro se foi... Mas cagada, tipo, caraca, tô na terra, ou só um... Agora estou, inclusive, aqui com você. Ai, que horror. Não, mas eu já fiz xixi no palco, num show desesperadíssimo, aí eu comecei a usar fralda depois. Nos shows. É sério, gente, que a gente bebe muita água. Sim, é normalíssimo. Eita, Larissa estranha. Eu bebo muita água, a gente canta, bebe uma aguinha, e aí vai cantando diafragma, aqui vai apertando e... Não, é super normal. Foi com um desespero. Tá ótimo. Já deixou um tarugão na privada e entrou o Silvio Sondes e falou, mas oi, que bosta enorme. O Silvio nunca entrou, mas eu sempre deixo. Agora você é um homem casado. Agora Marcão, infelizmente, a gente tem três dias de vida, mas você é um homem casado. Agora muito bem casado com Laura. E agora, sendo casado, eu falo porque eu também sou casada, mais ou menos, né? Que a Rafa pediu um casamento, não tô combinando o assunto... É tal coisa do relacionamento mais livre, né? Hum? Eu e Rafa? Não, né? Relacionamento mais livre? Cara, eu paro esse programa agora e você vai me contar isso. Não, era um negócio que nada a ver. Isso aí era... Eu quero nomes. Era outro Rafa que eu tava falando. Não, agora eu paro, você não volta pra casa. Quem? Quem foi? Eu acho que eu me enganei, Tata. Não tem nada a ver com vocês, não. Era outro Rafa de outro... Outra... De outro quê? Outro relacionamento livre. Rafa já... Ah, falando sério, de amigo aqui. Você acha que a Rafa já me traiu? Brincando aqui entre a gente. Sabe assim, uma brincadeira nossa. Sério. Já? Não traiu nada. Quem? É. Com quem? Como se ele não tivesse opção. Agora, tem coisas que eu penso assim, por exemplo, nossa, eu poderia ter aproveitado. Eu sei que eu vou ser uma velha bastante piranha, porque eu não aproveitei nada, e hoje em dia eu tô grávida, tô casada, tô com atração por outras pessoas, uma série de coisas. Então, eu vou te fazer perguntas, só que na velocidade das minhas contrações. Responde rápido que eu vou parir. Responde rápido, sem pensar. Já beijou homem? Não. Já beijou de língua alguém com mais de 70 anos? Sim. Quê? Depois... Depois a gente... Tá. Você transa quantas vezes por dia? Por dia? Tem dia que sim, dia que não, né? Tá bom. E por semana? Ah, vamos botar... Não sei. Vai. Passa próximo. Já tomou aquele fio terra maneiro de segunda-feira? Falou pirata? Não. Já transou com homem? Não. Se diverte muito a sóis? Sim. Já broxou? Já. Já fingiu que broxou porque não queria mais? Já. Já fez sexo na sauna? Não. No carro? Sim. Debalha-ponte? Não. No elevador? Sim. Não! Difícil, hein? Sexo oral no cinema? Sim. Transou no carro alegoico? Não. Já assistiu pessoas transando? Não. Já fez sexo enquanto assistia pessoas transando? Não. Já quis que te assistissem transando? Não. Transaria comigo? Tá. Já transou a três? Não. A quatro? Não. De quatro? Não. Boeira de avião? Sim. Ambiente de trabalho? Sim. Externa? Não. Ambiente de trabalho foi na Globo ou na Record? Tá? E você, querendo saber, sendo bem invasiva, bem babaca, se você tivesse que definir assim, seria um Chai, um Chai Suede, ou um Robert Chau III, que todos os nomes dos meus filhos terão esse nome. Acho que é Chai. Ah, meu amor, é caramba, uma lágrima. E eu vou aproveitar esse momento maravilhoso, você tá bem molinho, acabou de se expor de maneira que não precisava, mas estou muito feliz pra fazer uma cena com você, porque você... Ah, agora eu entendi o negócio do nome. Ah, mas já foi. Agora já não dá mais. Tudo bem. É, mas agora a gente já vai usar. Tudo bem, querida. A gente não vai editar essa parte. Usa, 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 usa. Agora eu entendi. Já que você vai sempre fazer nuco protagonista e eu cômico e a gente só vai encontrar sempre em casamento ou enterro de alguém da novela, é o quadro Rubrica ou Rubrica. Tá certinho o posicionamento? Bonitinho. Mas não é aqui não, você sabe, né? Triste com o choro preso. Que é solto não olhar pra você mesmo. O meu celular, ele é pré-pago e não tá fácil falar com você por créditos e quando eu consigo falar com você acaba minha bateria, não tem outra opção. gesticulando muito e sério. Eu moro no apartamento, em frente ao céu. Rindo ironicamente. Ah, para de me pressionar. O preço do chaveiro tava um absurdo. Romântico. Eu sinto que eu te quero. Ai, meu Deus. O que é agora? Eu tô com um pressentimento muito, muito ruim. Oi? Ah, meu Deus. Sempre uma grávida. Eu vou atrapalhar os meus sonhos. Mas, olha, vocês são bonitos, né? É. A olho no... É. Bom, se você não se incomodar... Vem. Rafa, Viet. Ninguém me convida pro cirubão. É. Olha. Que coisa gostosa. É. 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 Vai, Rafa! Vem pra cara essa porradinha! Vai, vai! Vai, Rafa! Vai! Olha eles, olha eles! É, tem mais, tem mais, tem mais! Tem mais, tem mais. Maravilhosos! Porem sentar! Eu queria que você me ensinasse, por exemplo, se eu fosse na rua e tivesse que aprender a dar golpes, umas coisinhas de defesa pessoal ótimas. Aham. Esquerra, eu sei que eu tô grávida, não sei o que, mas eu fiz jiu-jitsu. Não tem problema. Então, vamos supor, só tirar a minha calcinha que tá bem incomodando. Por exemplo, cheguei na rua. Cara, tem um arame de uma sutiã que furou um pouco do meu peito. Ai, meu Deus. Não tem problema. Não vai ser leite, não, né? Não, mas tá saindo já. Tchau. Tá saindo um pouquinho. Qual o problema? Não, então eu não vou tocar em você. Amor, eu sou lutadora, eu sou coriores há mais de 10 anos. Ok, 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 então vamos. Então, vamos supor, tem uma coisa que eu sei, vai me dar uma facada aqui por cima aqui. Americana. Plá. Ok, isso aqui é uma americana clássica. Então, você vem, por exemplo, chega um cara e fala, Fega teu saco, entendeu? O cara vai com esse golpe rápido, quer fazer só um sino com seu saco, quer girar, 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 depois soltar e o saco volta pra caraca. Como você defende disso? É um golpe muito comum em Manema. Não, tipo assim, você só faz assim então com a perna, que aí eu vou botar só meu joelho aqui e... Eu morro. Não, não, você morre. Tá, eu vou chutar. É, eu só vou botar aqui. Mas aí, em câmera lenta, a gente não vai coisa. Eu faço aqui, faço aqui, eu aqui, ó. Ó, eu aqui. Mas eu perco a minha cabeça, mas perde a sua cabeça. Não, não, você caiu antes, já, tu vai sem força já aqui. Mas você perdeu os seus chastículos. Não, mas eu tô, ó, meu braço é bem maior do que o teu. Ih, aqui as minhas unhas. Não, não pegou. Eu arranhei seus chastículos. Não, ele já tá acostumado a pegar, já. Ih, a minha cara tá bem. Então é empate. Então é empate. Agora, por exemplo, eu chego com um cara que eu tô fingindo que eu ia te conhecer. Caramba, tudo bom? Como é que você tá? Eu venho por aqui e faço um pulo pirata bem grande. Ah, e você leva vantagem, você me ganhou. Eu levo vantagem. Ou desvantagem, que enfiar o dedo do lucro dos outros na rua também é meio ruim, né? Não é o que a gente quer parar essa sexta-feira. Dedo sujo, dedo sujo. Por exemplo, agora eu tô chegando aqui normal, tô atravessando a rua com você. Quando eu tô atravessando a rua, eu faço esse golpe aqui, eu faço aquele cara do shitfighter, eu cotovelo teu saco, taco coisa na sua cabeça, faço um espanhola na sua cara e rebolo e facada com chupada de peito. Simples, normal. Nossa, e ninguém espera. E porque dá prazer também, né? É, pois é. É, mas se eu venho dar esse golpe aqui, ó, eu faço aqui, ó, vum. Aonde esse vum foi? Não, a minha perna só chega até aqui. Mas o meu filho atinge seu rosto. É um haidu, quem? Quem? Pois é, streetfighter, não tem esquiva, né? E qual é uma coisa que eu posso fazer antes aqui que te assusta? Não fala que eu já tô assustando, que eu tô maquiada, tô normal. Não, não, não. Você tá linda, mas qualquer movimento pode me assustar, né? Ah, meu amor. Eu não sei o que você vai fazer, né? Ah, minha coisa é mais linda. Obrigada, pode sentar. Teve que se defender na rua, aprender coisinhas pra dar coisa? Um cara veio só com coisa, falei... Já teve esse tipo de coisa? Geralmente não, né? Geralmente a gente é bem conhecido atleta, pelo estilo de orelha também, né? Ah, você já sabe? Aperta ele assim, que é... Ah! Desculpa, desculpa, desculpa. Contração, puta que pariu! Sacanagem! Não, mas é bem duro, assim, aí todo mundo identifica pela orelha, né? Não, agora pra apertar, tá zoando. Não, é com carinho. Então, rapidinho. Então, também, aperta aqui e faz assim, Bibi. Bibi. São forças! Você caiu num golpe da quinta série, a quinta série que habita em mim, Saúda, a quinta série que habita em você. E você não pode, por exemplo, tá lutando com um cara e o cara acha que você vai dar um soco e você faz só um ganso nele, faz só tudo. Pode, lógico. É uma fita, né? Ou faz aquele que o irmão faz com a gente, que é só segurar tua testa. Não segura a testa do cara assim, ele fica só socando você assim, como meu irmão fez comigo a vida inteira. Então, porque você era pequena, né? E o cara já abriu as pernas e você fez um peixinho de pulo debaixo da perna dele? Não pode esse tipo de coisa, não. Não, só em filme. Agora, a gente tá vivendo esse momento onde nós estamos grávidas, vocês estão bem, e a gente já tá no declínio, na fase que a gente já percebeu que não vai durar muito tempo. Porque existem coisas básicas que qualquer pai e mãe precisam saber pra conseguirem educar ou não uma criança. E vamos ver qual casal está mais preparado no quadro Franta na Cara! Que entrem os bebês, por favor, entrem agora os bebês. Os maridos já fiquem com os bebês. Aquela que segura super bem, sim. Vocês vão ter 15 segundos. 3, 2, 1, vai lá! Não, é assim não, amor. Não, não, é assim, eu sei como é. Calma, bota a marra na minha cintura aqui. Não, que amarra na tua cintura, amarra essa criança que ela não pode cair, amor. Calma aí, segura a bebê, ó. Segura a bebê. 7 segundos. Segura, ó. Eita, pegou, hein? É o bom, né? Valeu, 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 valeu. Opa, parece que temos aqui o vencedor. Caralho! Vamos para o casal de terceira primeira! Obrigado, amor, pela ajuda. Quê? Vocês eram uma rede foda. Diante da derrota, Tatá pode tocar a primeira fralda cheia no Rafa. Rufar de tambores, por favor. Eu não vou fazer nada, é muito agrega... Ok, obrigado. 1 a 0 para o casal aqui à esquerda. Agora vamos ao quiz. Agora a sua pergunta. Vocês podem dispersar os bebês? Desculpa. Vamos dispersar os bebês? Vamos, vamos, vamos. Tá pegado. Eu não consigo abrir o olho. Peraí, enxuga aqui na sua... Enxuga nesse pano que eu peguei lá fora. Peguei lá fora. Limpa com o sling. Desculpa, deve ser tão babaca. Desculpa. Não, eu tô acostumado com você, amor. Deixa eu mandar pra casa de uma cara pra raia. Mandar pra casa de alguém, que a gente tem condições de criar essa criança. Ok, agora vamos às perguntas. Por quanto tempo deve ser interrompida a vida sexual? Eu acho que é pra sempre. Eu acho que é no primeiro trimestre, não? Nenhum tempo. Primeiro trimestre, vocês? Só se tiver alguma complicação, senão... Assim, imediatamente depois que pare, quanto tempo? Ah, 40 dias. 40 dias, vocês? Dois anos e meio, é por ruim. Resposta certa do casal, mais uma tortada em Rafa Vítio, por favor. Quer dar, Sá? Ah, você deu as respostas pra eles, cara. Não, eles são sexualmente ativos. Vai, Sá. Maravilhoso. Maravilhoso. Um belo produto. Caraca, eu tava de folga hoje, cara. Eu tava em casa. Próxima questão, o bebê... Eu tinha uma vida, Rafa. Eu tinha a vida. Você tá usando o programa pra jogar tudo na cara. Eu? Tá bom, vou começar a falar. Eu quero saber com quem você ficaria. O bebê só deve mamar até que idade? Até no máximo. Até no máximo, dois anos. Não, eu acho que não tem idade. Não tem idade? Não, eu aumento o Rafa direto, às vezes... Os dois acertaram, então os dois... Então os dois levam, os dois levam, os dois levam. Aí, legal. Aí. Eu não tô mais feliz. Meu cabelo. O que fazer quando a criança está chorando? Uma pergunta subjetiva. Deixar com os vizinhos. Vizinhos, você? Colo. Colo? Peito. Peito. Eu acho que os vizinhos são mais legais. Torta no chai, por favor. Valeu. Parar. Deixa a Laura. Tadinho do chai, não precisava. Parabéns. Deixa a Laura e ela foi no olho. Com que idade nascem os dentes? É, a partir... Nove meses. Nove meses, já foi um equívoco, já sei que... Deixezinho, assim, uns seis meses. A Tereza tem dois, já, amor? A de... Um ano e meio. Um ano e meio? Nossa. Os dentes de leite nascem aos nove anos e os definitivos aos 27. Galera, acho que é antes de um ano, antes de um ano. Torta no Rafa, que é isso? Ah, agora é essa. Dá você, chai. Vai, amor, vai, deixa. Ah, não. Aê. Ah, não. Você viajou muito agora, mano. Eu estou grávida, porra. Aê. É a Tetra. É isso aí. Aê, maravilhoso. Vamos limpar aqui. Legal. Não, eu quero que o Brasil veja. Até que idade é aceitável peidar e colocar a culpa no bebê? Ah, o Rafa faz até 23? Pô, eu vou continuar fazendo toda a vida. A gente tem dez cachorros, tem que botar a culpa em alguém. A gente também. Peide legalizado, é isso? Peide legalizado. É, então ninguém... Que isso, Rafa! Esse foi Fronda na Casa, senhoras e senhores! Muito obrigada! Tchau, 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 tchau.